Ê 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 Aí não, vou começar acelerar, é pra começar acelerar, já sabe É o bravo Ê tá acontecendo se mexe muito, tá acontecendo se mexe Ê tá acontecendo se mexe muito, tá acontecendo se mexe Pisa, 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 pisa monengue pisa Pisa, pisa, pisa Pisa, 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 pisa monengue pisa Pisa, pisa Monengue Pisa, pisa, pisa Pisa, 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 pisa Pisa, 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 pisa Ê tá acontecendo se mexe muito, tá acontecendo se mexe Pisa, pisa, pisa Pisa Monengue, Pisa, 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 Chez Monengue Filha da Cacha de Filião Johnny V Johnny V Johnny V Yo Bravo Pisa Monengue